Música O auditório externo do Superior Tribunal de Justiça sediou nos dias 23 e 24 de novembro o terceiro congresso IEDF, Direito e Fraternidade, e o oitavo seminário do grupo Comunhão e Direito do Centro-Oeste. Destinado a estudantes e profissionais do direito e a instituições do terceiro setor que atuam com educação em direitos, o encontro propôs uma reflexão a respeito do conhecimento jurídico e da fraternidade. Com o tema Educação Inclusiva no Direito Constitucional Fraterno, o congresso, organizado pelo Instituto de Educação em Direitos e Fraternidade, IEDF, pelo grupo Comunhão e Direito do Centro-Oeste e pela Defensoria Pública do Distrito Federal, teve como propósito incorporar os princípios da fraternidade e da inclusão no âmbito do direito constitucional com foco especial na educação inclusiva. Os ministros do STJ, Reinaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas foram os coordenadores científicos do evento. Para o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, discutir, debater e gerar conscientização sobre o assunto estão entre os objetivos do congresso. Uma temática que nos é muito cara e muito atual, especialmente neste momento de pós-pandemia, em que precisamos efetivamente de rever os nossos conceitos, de rever as nossas práticas e fazer com que efetivamente possamos construir uma sociedade livre, uma sociedade justa e uma sociedade solidária. Logo após a abertura, foi lançada a obra coletiva, as políticas públicas no direito constitucional fraterno. Estudos em homenagem à ministra Laurita Vaz, um tributo à primeira mulher a presidir o STJ. Eu fico muito honrada de receber essa homenagem em uma obra, em uma obra que foi prefaciada por todos os ministros da terceira sessão. O tema desse instituto é o tema que sempre acompanhou a minha vida, a minha vida antes e no Superior Tribunal de Justiça. A programação do segundo dia do congresso contou com a participação do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, além de outros especialistas, profissionais da área jurídica e representantes da sociedade civil. Nos painéis foram debatidos temas como a relação entre políticas públicas, direitos fundamentais e fraternidade, os caminhos e desafios sob a perspectiva do constitucionalismo fraterno e as experiências concretas sobre a educação inclusiva no Estado fraterno de direito. Além dos painéis, houve a formatura do projeto Falando Direito, uma ação educacional em direitos para a cidadania e a prática do princípio da fraternidade.